O candidato republicano à vice-presidência na chapa de Donald Trump, J.D. Vance, acusou a mídia de transformar um pequeno desacordo em uma grande história de interesse nacional. Em um comício na Pensilvânia nesta quarta-feira, o senador por Ohio ainda direcionou críticas à candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, fazendo referência aos 13 militares mortos em Cabul em 2021, durante as últimas horas de retirada das tropas americanas do Afeganistão. Na segunda-feira, Trump esteve no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, onde participou de uma cerimônia em que deixou flores em túmulos de alguns dos 13 oficiais mortos no processo de saída do Afeganistão. Mas a visita teve momentos de tensão após membros da comitiva do magnata. teriam empurrado funcionários que trabalhavam no local. O caso foi relatado pela rádio estatal NPR, que informou que um funcionário tentou impedir que os assessores do republicano filmassem e fotografassem em uma sessão onde os mortos em guerras recentes estão enterrados e onde as filmagens são proibidas. A resposta da comitiva de Trump teria sido com empurrões e agressões verbais. Nesta quarta-feira, o Cemitério Nacional de Arlington confirmou que houve um incidente no local e destacou que a lei federal proíbe campanhas políticas ou atividades relacionadas a eleições dentro dos cemitérios militares nacionais do Exército.